Fala pessoal, acho que na bota, espero que sim, a notícia acontece com certeza, no dia do possível, seu parceiro de sempre, Fábio Cavalari aparece com a Santíssima Trindade, assessora junto, apoio de vocês com a agenda em mãos. Estou esquecendo de falar, né? Aí, pessoal, Vila Tibério, manda o vídeo para eles, assunto religioso, manda o vídeo para eles e por aí afora, por favor. Página seguinte da agenda de continua, onde nós estávamos, onde aqui, olha só, Copa Mestre 224, Areninha Esportes, final HT Eventos Esportivos, Meple Bear vs. Escola Metropolitana, quarta-feira, 19 de julho 24h, às 16h. Na sequência, Copa Mestre 224, Areninha Esportes, Miró, contra o Colégio Bento Benedini, HT Eventos Esportivos, quarta-feira, 19 de julho 24h, às 15h. Elton Tostes, status WhatsApp, duas imagens compartilhadas, sexta-feira, quarta-feira, 13, corrigi 14h. Estou no 4 ao 3, era só, 14h, 1, 2, 4, às 15h, 28h. Ele é a folha da agenda. Meu comentário é exclusivo, mais campeonato na área. O valor, vai inventar linda isso, aqui na bota, uou! Dun-dun-dun-dun-dun, 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 dun-dun-dun-dun!